Fala galera, beleza? Cara, eu vim tomar um café com a minha mulher, vim levar ela pro trabalho no metrô E cara, são 7h55 da manhã, eu fui abrir um baúzinho da coroa de leve, joguei uma partida, ganhei Aí gerou um baú da coroa e olha o que aparece Tá piscando, tá piscando, tá piscando, então vai vir lendária, mano Mano, são 7h58 da manhã, meu Deus, olha a sorte Piscando, vamos ver, vamos abrir junto aqui e vamos ver o que vai vir nesse baúzinho da coroa, mano Nada a ver, né? Nunca ia imaginar que ia vir uma lendária E aí veio, tá aqui, ó Vou clicar agora e vamos ver o que vai aparecer aí Tomara que seja uma lendária boa, pelo menos, né? Então vamos lá, vamos ver agora, 1, 2, 3 e... Foi! Meu Deus, meu Deus, vamos, vamos, vamos Dragão Infernal Calma, não pode gritar, não pode gritar Dragão Infernal não é uma boa carta, não é uma boa carta, mas é uma carta lendária É lendária Meu cachorro já sai correndo aqui, mano, tá doido aqui atrás É isso aí, galera, 8 da manhã, 8 da manhã e eu ganhei um baú Com um baú da coroa, ganhei uma lendária Dragão Infernal, podia ter sido um cemitério, um mineiro, um mago de gelo, princesa Mas veio um dragão infernal É isso aí, galera, então fica com o resto do vídeo, tamo junto E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash da área, mais um vídeo pra vocês E galera, como vocês viram, é, eu ganhei uma lendária logo cedo 8 da manhã, ganhei uma lendária, agora não é muito tarde não, agora são 9, na verdade 9 horas da manhã, eu já ganhei uma lendária agora pela manhã E agora estou aqui na minha conta Pra poder começar a jogar o novo desafio, né, aquele desafio da morte súbita Que eu trouxe há muito tempo aqui no canal Mostrando como funcionava Basicamente você já vai entrar na morte súbita O primeiro cara que levar a primeira coroa ganha a partida Então, destruir uma torre, ganha, galera Então vamos lá e vamos começar essa doideira Provavelmente hoje eu faço uma live continuando esse desafio aqui Ou finalizando o desafio, quem sabe Então vamos lá, vamos mostrar aí o que a gente consegue Vamos ver aqui como vai ser Vamos lá, vamos entrar aqui, ó Desafio da morte súbita 2x2 Entrada grátis, vamos lá participar gratuitamente É, o deck é o nosso Pelo que eu entendi aqui, o deck é o nosso mesmo Não é realmente um deck aleatório Ou aquele de estratégia que é horrível Então, vamos pensar aqui O que pode destruir mais rápido, mano Eu vou tentar com esse deck aqui Porque esse deck que eu montei hoje Eu peguei hoje E vou tentar testar ele já no morte súbita, mano Eu não sei como vai ser Não sei como vai ser Mas... Mas o negócio é louco, mano Vamos ver como vai ser aí Quero testar Vamos testar aqui ao vivo com vocês Meu Deus, não quero nem ver, mano Primeira vez que eu jogo com esse deck, galera Primeira vez que eu jogo com esse deck Então, vamos lá Partiu agora Batalha Agora o bicho pega, irmão É morte súbita É morte súbita Foi Foi Morte súbita, mano Morte súbita Já coloquei aqui Tem que ficar esperto Porque é o seguinte, mano É o seguinte, ó Um ataque desse Já acaba destruindo Todas as possibilidades Então Tem que puxar 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 Mata aí, mata aí Não deixa não Deixa não Deixa não Deixa não Defende 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 E vamos lá Vamos de cemitério Nossa Pegou até Pegou até na torre principal Mano Mano do céu Jesus Vamos lá Vamos lá Veneno 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 Vamos Vamos Veneno Vamos 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 Dá uma Dá uma Dá uma Dá uma Dá uma Vamos peca Vamos peca Boa Deu uma Deu uma porrada Deu uma porrada Deu uma porrada Beleza Beleza Tá Morreu Show de bola Show de bola Vamos colocar aqui a bruxa atrás dele aqui também E o nosso Espírito de gelo Mano E vamos colocar de novo o cemitério Mano Eu não quero nem saber Moleque Ativei tudo Tá uma doideira Moleque Tá uma doideira Mano Tá uma doideira Vamos puxar tudo aqui pro meio Pro nosso executor Já destruir Junto com a bola de fogo Mano Eu não quero nem saber Mano Eu não quero nem saber Moleque Vamos lá Vamos destruir aquele Aquele amigo ali ó Ih vai cair Ih vai cair Ih vai cair Caiu Boa Boa molecote Boa molecote Conseguimos ganhar a primeira Eu e o Basel O Basel aí Ganhamos do Silk E do Jorge Mano Caraca Que doideira Que da hora Gostei Gostei Achei da hora Vamos ver Vamos ver agora Como que a gente sai Na segunda partida Galera Eu vou com o mesmo deck Eu vou com o mesmo deck E vamos batalhar novamente Né galera Vamos lá Partiu Mais uma partida De dois vezes dois Em morte súbita Molecada Em morte súbita Vamos lá Vamos lá Varkiria Varkiria Pra matar tudo ali Mano Agora o bicho pega Molecote Agora o bicho pega Ai 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 Nossa nem deu Nem deu Nem deu Tá 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 Vamos lá Vamos lá Agora é eu Eu e o Doni Contra o Ark Ah E o Demôn Demônoco Demônoco Vai saber Que que é isso Demônoco Bom Beleza 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 Não vou fazer nada Nossa mano Isso é louco O cara soltou ali O fogueteira O fogueteira mano Vamos soltar ali O veneneira 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 Boa 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 Show Show Beleza Demos bastante dano lá Bastante dano E vamos tentar pôr aqui agora Ó Puxei ali pra ativar Ativou Ativou Boa moleque Boa moleque Ativou ali Beleza Beleza Tá Beleza Vamos lá Vamos de novo Vamos de novo Vamos montar nossa estratégia Mano Meu parceiro tá jogando tudo lá na torre Mano Desesperado Desesperado Mano Soltar ali pra defender E vamos de cemitério do outro lado Junto com a bruxa Vamos ver como vai ser isso daí Vamos lá Veneneira Eu quero veneneira Mano Eu quero veneneira Eu quero veneneira Veneno 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 Boa 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 Vai dar muito dano Vai dar muito dano Vai dar muito dano Ai eu pus Mano Que raiva Tá Vamos lá A gente tá bem A gente tá bem A gente tá bem A gente tá bem Não pode dar brecha Não pode dar brecha Isso é uma coisa que não pode Mano Mata ali na torre Mano Mata Mata Mano Mano Tem que destruir lá Mano Joga direto lá Joga direto lá Moleque Joga direto lá Veneno Vai Ganhamos Ganhamos Moleque Boa Mano Que top Que top Show de bola Show de bola É isso aí galera Conseguimos mais uma vitória Moleque Nossa Olha a internet Mano Olha a internet Trolando Agora Graças a Deus Já acabou Ainda bem Que já acabou A partida Porque mano Podia ser uma derrota Bom Voltou Voltou Conseguimos a segunda vitória E é isso aí galera Fiquem ligados Porque é o seguinte Hoje Provavelmente Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Eu faço uma live Daqui a pouquinho Eu faço uma live Continuando Esse desafio Tomara que eu consiga Fechar ele Ao vivo com vocês Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já se inscreve no canal E deixa aquele like Deixa aquele like Deixa aquele like Clica aí no botãozinho Clica aí no botãozinho Tá vendo esse botão vermelho? Já clica nele agora então rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui E hoje nóis que tá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me